Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay, novidade que não para, sempre inovando, agora mais uma, é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, meu nome é Joel Silva, da cidade de Diadema, São Paulo, sou inscrito e membro do canal, já conheço o Leandro faz quase um ano, seguindo as orientações dele, saí do varejo do Santander e consegui virar Van Gogh, tenho o Elite Platinum, então tudo que ele fala realmente, a gente seguindo direitinho consegue mesmo. Então Leandro, muito obrigado por tudo, você é 10 cara, valeu mesmo meu rei. Obrigado a todos amigos, membro da nossa família alta renda, um abraço a todos. PicPay anuncia recurso inovador nos mercados das carteiras digitais. A partir de outubro, PicPay pretende inovar a forma como sacamos nosso dinheiro. A solução digital atualmente já oferece a retirada via caixas eletrônicas 24 horas, mas a ideia é que os usuários não fiquem refém dessas máquinas. Para isso, foi feita uma parceria com a empresa de transporte BrinksPay, que disponibilizará um sistema de pagamentos para mais de 230 mil estabelecimentos. É um movimento que vai possibilitar saques e depósitos em lojas do varejo, como mercearias, farmácias e outros locais credenciados com o sistema. A transação, como de costume, será bem fácil e digital. O usuário fará o pedido para o profissional em serviço no caixa e, na sequência, a validação via QR Code no PicPay. O lançamento é previsto para outubro, quando os estabelecimentos serão liberados para efetuar a transação dos clientes da carteira digital. Atualmente, segue em fase de teste, mas quando estiver disponível, o próprio aplicativo mostrará as opções e os estabelecimentos disponíveis. Trata-se de um projeto que visa facilitar o acesso ao dinheiro, principalmente para pessoas que não moram perto de agências bancárias e querem também mais segurança no momento de receber ou depositar. O PicPay já conta com mais de 28 milhões de usuários e oferece pagamento digital em diversos estabelecimentos, assim como a possibilidade de recarga de celular, pagamentos e parcelamento de boletos e diversas outras atividades diretamente pelo aplicativo. Portanto, mais uma novidade do PicPay. PicPay, para quem não sabe, é uma conta digital onde você pode fazer pagamentos, adicionar o cartão de crédito, adicionar dinheiro, pagar boletos através do cartão de crédito adicionado ao PicPay, tem seus limites diários, limites mensais, também recebe dinheiro por indicar amigos, você pode fazer recarga de celular, fazer pagamento por QR Code e outras funcionalidades mais dentro da conta digital do PicPay. O dinheiro parado na conta rende 100% do CDI. Além disso, você pode levar também o auxílio emergencial para dentro da carteira digital do PicPay, gerando boletos e pagando também pelo aplicativo CaixaPay. Então, são muitas funcionalidades que você pode fazer através da sua conta digital do PicPay. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal, as abidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.